Nesse vídeo eu vou trazer aqui, gente, informação a respeito de zagueiro, que é destaque no exterior e, pelo visto, pode pintar no Bahia. Além disso, eu vou trazer também jogador que interessa ao nosso Bahia e também a outros clubes brasileiros. Para completar, tem apuração a respeito do zagueiro Joaquim dos Santos, informação sobre premiação de fases da Copa do Nordeste e também retrospecto contra o Náutico. Se muito mais, é mais um vídeo aqui do canal Barabaria. Vem com a gente. Fala, nação Tricolor. Um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaria e hoje mais um Totão do Bara, mais uma delícia de duas coisas. Primeira delas, conto com você. Se você não está inscrito, ajuda a gente. Chega aos 56 mil inscritos aqui no canal. E outra coisa que eu digo para você, é claro, é para você aproveitar com o cupom Barabaria e garantir mais 10% de desconto e poder adquirir essa mochila, gente, da Mizuno Energy 17 litros. Ela vai de R$ 1,8999 para R$ 89,99, menos da metade do preço. Clique aqui no link fixado pelo comentário também na descrição do vídeo. Não perca essa chance, senão adquira logo, porque a promoção é por tempo limitado. Mas vamos aqui para o assunto de hoje e a gente começa trazendo, claro, informações sobre o próximo adversário do Bahia. Está aqui, gente, a página parceira trazendo. Essa é Bahia Números. Bahia Náutico se enfrentarão em um mata-mata pela terceira vez. As duas primeiras tiveram enredos semelhantes, ambas válidas por semifinais. Uma na Taça Brasil de 1961 e outra na Copa do Nordeste de 2002. Nas duas, 0x0 nos aflitos e 1x0 para o Bahia na Fonte Nova. Tá aí, gente, interessante esse histórico. Bem bacana, realmente, agora, é bom que se diga, é jogo único. O Bahia tem a vantagem, o Bahia teve a melhor campanha e enfrenta a equipe do Náutico nas quartas de final da Copa do Nordeste. Claro, por ser jogo único em casa, é uma vantagem interessante, mas é bom ter cuidado, porque jogo sempre é perigoso e qualquer detalhe, qualquer vacilo pode ser fatal. Fala em Copa do Nordeste, vamos trazer aqui, gente, para quem não tem essa informação ainda. A premiação por fase é bem interessante. A premiação, ela pode agregar de algum modo. Ainda não faça grande diferença no orçamento do Bahia, mas tá aqui, né? Cotas da Copa do Nordeste de 2024 terão apenas o reajuste da inflação. Valores terão aumento de 4,68%. E tá aqui, gente, interessante para a gente ter essa noção. Eu vou trazer aqui os detalhes. A forma de distribuição das cotas segue a mesma, com a maior concentração de valores na fase de grupos e dividida em 4 faixas, de acordo com a colocação dos clubes no ranking da CBF de 2023. Tá aqui, gente. No primeiro grupo, que é Fortaleza Bahia-Será Esporte, a cota passou de 3,2 milhões de reais para 3,350 milhões para cada clube. Na segunda faixa, onde estão Vitória CRB, o valor foi de 2,4 milhões para 2,5 milhões. Cota 3,4, o valor de 1,9 milhão e 1,2 milhão. E aqui, gente, mata-mata. O aumento também foi discreto nas premiações pelo avanço da competição. A classificação às quartas de final, ou seja, que o Bahia ganha agora, vale 524 mil reais. Enquanto que para as semifinais, ou seja, o Bahia passando do Náutico, aí o Bahia adquire mais 733 mil reais. E aqui prossegue. Na decisão, o campeão fica com um prêmio de 2,94 milhões, enquanto o vice leva 1,360 milhão. Tá aí, gente. E aqui também a fase pré, né? Os clubes, cada um recebeu 125 mil. E isso acaba ajudando. E tá aqui toda a organização, né? Fase de grupos. O Pote 1, que é o Bahia, recebeu já 3,363 milhões. Nas quartas, 524 mil. Então, o Bahia já arrecadou aí, mais ou menos, somando 3,900 mil reais. Passando para a SEMI, vai para mais ou menos 4,600, quase 4,700 milhões. E, milhões. E sendo campeão, o Bahia vai para mais ou menos 6,800 mil reais. Deveria ser mais, convenhamos, né? A Copa do Nordeste é uma competição muito importante. Mas é isso, né? Vai ser gradativo e a rentosa para que a Copa do Nordeste se torne cada vez mais rentável e interessante, inclusive, economicamente, para os clubes. Outra informação que eu trago agora é a respeito de zagueiro. A gente trouxe essa informação relativa ao interesse em primeira mão, com exclusividade para vocês que acompanham a gente. E tem aqui mais outra informação lá do nosso parceiro de BH, Lucas Tanaka, que é setorista lá, inclusive, do Atlético Mineiro e traz várias informações a respeito do Clube Mineiro. E tá aqui, gente. Tá aí, gente. E monitora o atleta. Por que eu falei em monitora o atleta? Porque a prioridade do Santos é aproveitar a janela europeia no meio do ano e não vai se afobar, não vai se precipitar. Inclusive, eu compreendo e é compreensível, convenhamos, é um ativo do Santos, por mais que o Bahia tenha interesse. Para completar, duas questões. A primeira, que o Santos vai receber também aí um valor da Libra, da Liga Brasileira de Futebol. Dentre eles, o Bahia também vai receber. Esse valor é um extra diante das cotas, uma boa quantia que os clubes vão receber aí, cerca de 60 milhões de reais. Então, isso pode fazer com que o Santos pague o transfer ban. E segundo, porque ele foi muito bem perante a equipe do RB Bragantino, pelo Campeonato Paulista, fez gol. Então, a valorização só cresce. Mas tá aí, gente. Só para confirmar com vocês, não é fácil, é bom que se diga. E o Santos só venderia para o Bahia se a proposta do Bahia fosse tão alta que justificasse o Santos abrir mão da janela europeia. É o que eu não acredito que o Bahia faça e nem também acredito que o Santos possibilite. Não tem Joaquim, mas tem outras duas opções aqui, gente. Vamos trazer aqui por etapas. A primeira opção foi trazida aqui, lá no site Gol. E o jornalista Tiago Fernandes trouxe a seguinte informação. Bahia-Curitiba e mais dois entram em disputa com o Cruzeiro, com o Zagreiro da Portuguesa. O Zagreiro de 24 anos tem contrato com a Portuguesa até agosto de 2025. O Novo Horizontino fez proposta pela contratação do atleta por empréstimo. O Cruzeiro não é o único interessado na contratação de Patrick, Zagreiro da Portuguesa. Há outros quatro clubes que demonstraram a intenção de contar com deficiência de 24 anos no elenco. América Mineiro, Bahia, Curitiba e Novo Horizontino fizeram contato sobre a situação do atleta como soube a Gol. E aqui prossegue, gente. América, Bahia e Curitiba fizeram apenas consultas sobre a situação de Patrick no estádio do Canindé, assim como o Cruzeiro. O Novo Horizontino já formalizou uma proposta para contratá-lo. A oferta do clube do Interopolista é pelo empréstimo até dezembro de 2024, com opção de compra de um milhão de reais. A portuguesa ainda não respondeu à oferta enviada pelo clube interior. Na ideia da Luz é tentar valores maiores pela saída do zagueiro no mercado da bola. Os paulistanos ainda não receberam uma oferta considerada interessante para a saída do defensor nesta janela de transferência. Está aí, gente. Inclusive está aqui ele, jogador da portuguesa. Aí tem aqui estilo e números. Patrick é canhoto, embora seja zagueiro de origem, também ator na lateral esquerda, o que agrada a comissão técnica de Nicolás Larcamon. Ele tem perfil semelhante ao de Lucas Villalba, que pertence ao Argentino Juros da Argentina e está emprestado à Toca da Raposa até dezembro de 2024. Na atual temporada, defensor de disputões e partidas pela portuguesa, todas na condição de titular. No período ficou em campo por 977 minutos, marcou um gol e deu uma assistência. Está aí, gente. Interessante. O perfil pelo visto interessante. A prospecção pode ser interessante. O custo é muito baixo. E é bom que se diga que o Bahia perdeu dois zagueiros canhotos. Perdeu Vitor Hugo e perdeu também Raul Gustavo. Só trouxe Cuesta, que é o dono da posição. Então, de repente, quem sabe, se o custo for baixo, pode ser bem-vindo e agregar para o nosso Bahia naquela tal, naquela balança do custo-benefício. Outra informação que eu vou trazer agora, essa sim, parece que pela repercussão, enfim, pela avaliação que se tem do jogador, é bastante interessante. E está aqui, gente. Um clube brasileiro do estado de São Paulo está interessado na contratação de Sérgio Palácio, zagueiro de 19 anos, do Onze Caldas. O nome foi mantido em sigilo, mas o interesse é real. O grupo City também observa o jogador, tendo como alvo mandá-lo. E está aqui, gente, para o Bahia ou para o Girona. E o detalhe aqui, com a sua avaliação do atleta, e aqui a página Olheiro Sudaca atrás. Um dos maiores prospectos de zagueiro dessa nova geração, na Colômbia, mesmo estão encantados com ele. Está aí, gente. Realmente, pelo que a gente andou verificando, é um zagueiro muito bem avaliado por lá. Um zagueiro jovem, de apenas 19 anos, 1,95m, já titulado em Onze Caldas. E, claro, esse grupo City está prospectando, é porque, com certeza, já faz parte do banco de dados deles. Tem um outro clube paulista, não se sabe ao certo, tem gente que pode ser o São Paulo, tem outro clube que pode ser o Rebibragantino, que é investidor também, jogador e jovens. Mas, pelo que a gente andou pesquisando, é um jogador, pelo visto, realmente muito bem avaliado. Claro, é jovem, a gente tem que manter os pés no chão a respeito de jogadores muito jovens. Mas, da avaliação, ele é considerado uma das principais revelações, inclusive é titular, em todas as partidas, da equipe Onze Caldas, uma equipe tradicional. E que dá trabalho, e seria mais um colombiano, de repente, a chegar ao nosso esquadrão de aço. Então, pelo visto, o Bahia segue no mercado, segue em busca de zagueiro. E entorce, né, para que, de repente, o Patrick venha, que também o próprio Sérgio Palacios venha, inclusive, perante a avaliação dele, a avaliação muito boa. Importante o Bahia se reforçar, porque a temporada vai exigir um elenco com mais opções e mais fortalecido. É isso, gente. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar a 60 mil já, já, 56k. Conto com vocês e aproveito a promoção da Centauro. Tamo junto, sou da Santicoloriz e até a próxima.